e aí e continuando Oi Oi eu sou Luziana Lula Brasil e hoje eu decidi continuar a reforma do quarto né não vou fazer o resto da casa porque não tá dando mas mesmo assim eu comecei não consegui terminar porque o braço não deixou assim eu precisava do eu achei que conseguiria ficar com o braço só mas o braço cansou e eu precisava da ajuda desse outro braço e como tá engessado não consegui mas ficou assim para vocês terem uma ideia era desta cor que para mim isso aqui é verde ou vou mostrar aqui com a luz acesa do banheiro para vocês verem E aí é essa cor que para mim eu não sei com o que comparar mas me lembrar o salmão claro não chega a ser salmão mas é um beijo claro beijo não é como aqui como sanitário beijo também E aí meu marido quis botar esse cinza clara aqui e que no vídeo para ser mais escuro e também dá diferença de um e de outro eu prefiro isso não vou mentir né só qual que eu prefiro essa coisa que eu acho que aqui dá para ver melhor e eu acho que combina muito mais não é com essa decoração aqui aí essa cor aqui é da parede então combina muito mais tem que colocar isso aqui tem que não vai mudar nada disso e vai continuar é isso então é mas enfim né podem achar brega gente que gosta de combinar cores mas também tava ótimo e aí eu pintei aqui ó que vai ser a parede toda e esse vai ser o quarto é a cor que ele tá na moda né Não sei se a moda vai mudar depois desse coronavírus aqui é coisa que eu não ia fazer propaganda não mas é o bear a marca e não é um preciso cinza e sempre para interior e exterior é a guicheu então a textura É como a casca de ovo Por isso que eu estava estranhando Eu estava pintando, pintando, pintando E não estava Não estava aceitando A textura que estava ficando E tentava de novo, de novo, de novo Aqui ainda precisa mais de tentar Estar com os pontinhos brancos Ok, então é isso Então Quando eu estiver com Mais disposição E o braço não doer tanto Eu continuo Porque tem até parte que precisa de pincel Eu acho Ali, por exemplo, precisa de pincel Então é isso E fica um pouco do sol Eu acho que já são Sete horas, eu acho, para isso Sete e quarenta e um Nada de dar foco Então o sol começou A dar um tchau ali Ok? E vai ficar bonito Com essa vista Com esse sol filtrado Né? Ok? Então Assim Eu não gosto de cinza Não sei como é que vai ficar bonito Era mais bonito Desse jeito Mas enfim Aqui, né? A malta Eu não gosto dessa malta Muito deprê Na minha opinião O povo daqui já é depressivo E não fazia essa malta Pronto Então Obrigada por ter assistido Um beijo E fiquemos com Deus Aqui terminou o vídeo Em uma posição boa Obrigada por ter assistido Obrigada por ter assistido Obrigada por ter assistido